Neste vídeo, você vai ficar por dentro dos resumos mais quentes das últimas notícias. Então, se prepare e bora acompanhar tudo o que rola no octógono e fora dele. Coloque suas luvas e vamos direto aos fatos. Timaev surpreende. Volta a falar sobre possível luta com Poitain. Kamzat Timaev está em busca de consolidar seu status como um dos maiores nomes do peso médio do UFC. No próximo sábado, o sueco terá um dos maiores desafios de sua carreira ao enfrentar o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 308. Mas, enquanto se prepara para a importante luta, o lutador não esconde o desejo de enfrentar outro astro, Alex Poitain. Em entrevista ao ex-campeão Michael Bisping, o Lobo revelou que considera um duelo contra Poitain mais favorável do ponto de vista técnico. Ele, contudo, pondera que sabe dos riscos que o brasileiro pode propiciar. Abre aspas. Sempre estive aberto para uma luta contra o Alex. Sei que, se falarmos de estilo, essa luta é muito mais fácil para mim do que contra outros caras. Mas, no striking, sou honesto. Sei que o cara pode me nocautear. Afirmou Timaev. A rivalidade entre Timaev e Poitain já ganhou contornos públicos. O sueco chegou a desafiar o brasileiro publicamente. Mas os caminhos dos dois lutadores na organização se divergiram. Na época, Alex Poitain era campeão dos médios e Kamzat ainda estava se adaptando à divisão. Atualmente, o cenário é outro. Timaev busca a chance pelo título, enquanto Poitain já subiu para o peso meio pesado, onde se tornou campeão e já defendeu o cinturão três vezes. Sonnen elogia mudança na preparação de Timaev e crava favorito para a luta no UFC 308. Na luta com o principal do UFC 308, Kamzat Shimaev enfrenta Robert Whitaker em um confronto que pode definir o próximo desafiante ao título peso médio do UFC. Embora reconheça que o lobo fez boas mudanças em sua preparação, Shael Sonnen acredita que isso não será o bastante para vencer o australiano. O ex-desafiante ao título dos médios comentou, em seu canal no YouTube, sobre a mudança de treinador que Shimaev fez durante sua preparação, a qual ele acredita que será benéfica, porém insuficiente contra Robert Whitaker, abre aspas. Se Shimaev está voltando ao treinador que teve quando tinha 17 anos, você verá uma das melhores versões de Shimaev que já viu antes. Mas isso ainda é o maldito Robert Whitaker. Ele vai te vencer, ele vai te manter em pé e vai começar a te espancar, afirmou Sonnen. Após não conseguir atingir o peso meio médio em sua luta no UFC 279, o checheno radicado na Suécia foi obrigado a subir para os médios. Apesar de Shimaev já ter estreado na nova categoria, Sonnen disse que ainda não está convencido de que essa é a divisão ideal para o lobo, e faz comparação com o tamanho do australiano, abre aspas. Não estou convencido do tamanho de Shimaev. Eu sei que alguns de vocês estão. Vocês estão dizendo que ele está se esforçando bastante para descer para 84 e que 77 está muito longe dele. Eu simplesmente não estou convencido de quão grande ele é nos médios. Eu sei quão grande Robert Whitaker é. Eu apoiei a ideia de Whitaker subir para os 93. Disse o ex-lutador. Em sua última luta, Shimaev saiu vitorioso em um combate no peso médio. No entanto, ele enfrentou o ex-campeão dos meio médios, Kamaru Usman, que estava fazendo sua estreia na divisão. Kamzat Shimaev enfrenta Robert Whitaker na luta co-principal do UFC 308, nesse sábado, em Abu Dhabi. Ankalaev minimiza a ameaça feita pelo campeão Alex Poatan. Não há dúvida que a rivalidade do momento nos meio pesados do UFC envolve o campeão Alex Pereira e Magomed Ankalaev. E neste sábado, em Abu Dhabi, o russo pode ficar mais perto da sua luta dos sonhos, se vencer Aleksandar Hakit. Contudo, o brasileiro já informou que, se depender dele, irá fazer tudo o que puder para prejudicar o desafeto na empresa. Sendo assim, o atleta comentou sobre a posição do striker. Prestes a disputar o importante duelo contra o austríaco, Ankalaev se mostrou despreocupado com a postura adotada por Poatan. Atualmente, uma parte da comunidade do MMA aponta que a luta a ser feita nos meio pesados do UFC é entre os atletas por conta da rivalidade e porque o russo é o número 2 no ranking da categoria e dono de uma sequência de 12 combates sem perder. Justamente por isso, o atleta provoca o campeão de forma pública e constante. No entanto, Poatan, irritado com o trash talk do rival e se sentindo desrespeitado, frisou que a tática adotada por ele mais lhe afastou da luta do que o convenceu a enfrentá-lo. De qualquer forma, Ankalaev, disposto a disputar novamente o título do UFC, dá a entender que não vai aliviar a vida do brasileiro. Abre aspas. Eu ouvi falar sobre isso, mas não me importo porque meu objetivo é basicamente encurralá-lo no canto e então dessa forma ele não vai escapar. Não me importa o que ele pensa. Declarou o lutador no Media Day do UFC 308, realizado na última quarta-feira. Após defender o cinturão dos meio pesados pela terceira vez, a próxima luta de Alex Poatan ainda é um mistério. O campeão da categoria pode ter pela frente o vencedor do combate entre Magomed Ankalaev e Aleksandar Rakic no UFC 308 ou subir para o peso pesado. Se o brasileiro se aventurar na divisão mais perigosa do MMA, pode entrar em rota de colisão com John Jones, Stipe Miocic, Tom Aspinall, entre outros. Rakic expressa o desejo de estragar festa, vencer Ankalaev e se tornar próximo desafiante de Poatan no UFC. Alexander Rakic tem um plano ambicioso para o UFC 308 do próximo sábado. O austríaco encara Magomed Ankalaev em luta que pode definir o próximo desafiante ao cinturão dos meio pesados que pertence a Alex Poatan. No entanto, ele tem uma motivação a mais, estragar a festa e adiar o aguardado duelo entre o russo e o brasileiro. Em entrevista ao site MMA Junkie, o austríaco demonstrou uma confiança elevada para superar Ankalaev. Abre aspas. Fiquei feliz quando o UFC me ofereceu essa luta. Vi tudo entre Ankalaev e Alex e não queria dizer nada. Meu foco era treinar duro, estar 100% focado nele, fazer um show e estragar a festa. Afirmou Rakic. O plano do austríaco é claro. Vencer Ankalaev e se colocar em uma posição privilegiada para desafiar Alex Poatan. Abre aspas. O UFC não me disse nada sobre lutar pelo cinturão. Por que não? Primeiro é vencer. Isso vai misturar as cartas, mexer no ranking e então provavelmente falarei com o UFC. Veremos. Completou o lutador. A rivalidade entre Ankalaev e Poatan tem sido um dos assuntos mais quentes do UFC nos últimos meses. O russo provocou o brasileiro em diversas oportunidades, prometendo uma vitória fácil sobre o austríaco. Max Holloway acusa Ilia Topuria de imitar estrela do UFC. Max Holloway e Ilia Topuria se enfrentam pelo título dos Pesos Penas na luta principal do UFC 308 em Abu Dhabi. Embora a luta só aconteça no próximo sábado, o campeão não tem poupado palavras para aumentar as expectativas para o combate. Porém, o havaiano não se deixa levar pelo trash talk e acusa Topuria de ser apenas um imitador. Recentemente, Topuria afirmou que vai desafiar Holloway em seu próprio jogo, apontando para o centro do octógono para uma troca de socos nos primeiros 10 segundos da luta. No Media Day do UFC 308, o havaiano ignorou as provocações e acusou o campeão dos penas de tentar roubar sua marca, assim como copia a personalidade de Conor McGregor. O gesto de apontar para o chão no meio do octógono, popularizado por Max Holloway, significa convidar o adversário para uma troca de socos, onde qualquer um pode ser nocauteado a qualquer momento, assim como o havaiano fez com o Justin Gate no último segundo da luta do UFC 300 e conquistou o título de campeão BMF da organização. Ilia Topuria nega revanche com Alexander Volkanovski na Austrália. Apesar de ainda estar em busca da primeira defesa do título mundial dos Pesos Galos neste sábado, no UFC 308, contra Max Holloway, Ilia Topuria já parece ter novos adversários em mente. Durante as entrevistas para o Media Day do evento, nesta quarta-feira, o georgiano espanhol rechaçou a possibilidade de aceitar uma segunda luta com Alexander Volkanovski em território australiano. Abre aspas. Se isso o deixa feliz, ele pensando que talvez eu vá para a Austrália, tudo bem, mas em mim isso nunca vai acontecer. Eu sou o campeão, e se você quer lutar pelo título de novo, tem que ser em Madrid em vez de lutar na Austrália diante do seu povo. Por que eu lhe daria essa vantagem? Declarou o campeão. O principal representante do seu país no Ultimate, há muito tempo, é especulada a realização de um grande evento da organização em solo espanhol, encabeçado por Topuria. Inclusive, o próprio campeão já disse ter interesse em enfrentar Conor McGregor no estádio Santiago Bernabeu, que pertence ao Real Madrid. Diego Lopes escolhe para quem vai torcer em Ilia Topuria contra Max Holloway, no UFC 308. Gente, né, porque são dois caras que têm estilo um pouco diferente. A gente tem visto o Topuria ser um pouco mais completo, no sentido de que é um cara que boxeia bem, é um cara que tem boas quedas, é um cara que tem bom jitsu também, sabe finalizar. Mas a gente tem visto também o Max Holloway lutar com todo mundo na categoria, né, com os melhores caras de jitsu, com os caras que têm boas quedas, com os caras que têm as melhores mãos. E eu vejo uma vantagem pequena para o lado do Max Holloway, eu vou falar o que eu tenho falado em todas as entrevistas, né, por causa da experiência dele e tudo que ele já tem lutado, né. E, pô, cara, não descartar o fato de o cara nunca ter sido nocauteado, né. Então, acho que isso também é um ponto a favor dele, mas já sabemos, cara, luta é luta, pode acontecer de tudo, né. Pessoalmente, você tem alguém que você preferia que ganhasse para você pegar depois? Cara, pessoalmente, assim, falando em questões de possibilidades, eu acho que se ganha o Tupor, eu tenho muito mais possibilidade de lutar com ele por título mais na frente, né. Acho que é um cara que tem feito as coisas bem, ainda mais se ele ganhar de uma maneira contundente o Max Holloway. Pô, imagina, o cara ganhou os dois dos melhores tempos da categoria de uma maneira contundente, então os caras com certeza vão buscar novos desafios para ele, né. Eu acho que a revanche para o Volcanogos, com certeza o cara merece a revanche, mas eu acho que se ele conseguir nocautear o Max Holloway, definitivamente eu acho que as portas se abrem um pouco mais para a gente, né. Se abrem um pouco mais para a gente porque a possibilidade seria acontecer essa luta, por exemplo, da renovação da categoria, né. Os caras novos que estão chegando e estão lutando pelo título, né. E já caso vença o Max Holloway e ganhe a luta, já seria um pouco mais, não complicado, mas seria um pouco mais difícil, né. Porque dependendo de como ele ganha a luta, os caras podem dar a revanche imediata para o Tupor ou podem fazer a quarta luta contra o Volcanogos, né. Então acho que ficaria um pouco estancado ali a categoria. Então acho que, de preferência, em questão de logística, para mim, é melhor, é mais conveniente que ganhe o Tupor. Se gostou do conteúdo, se inscreva para não ficar de fora de nenhum vídeo novo. Deixa um like para fortalecer e sua opinião nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho